Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao DigaJoy! Bom, o vídeo de hoje eu trouxe aqui vocês pra gente fazer uma reflexão pra eu dar um incentivo pra vocês pro fim de semana, não só pro fim de semana, mas pra vida, né? Pra gente levar pra vida. Eu quero ajudar vocês um pouquinho com o incentivo e a dieta, que é o vídeo que eu gravei segunda-feira, do nosso projeto. Então, assim, eu quero ajudar vocês de alguma forma a trazer incentivos. Espero que vocês gostem. Bom, gente, é o seguinte, o que eu tô falando aqui, o que eu vou falar no vídeo, não é bozeira, não é blá-blá-blá. Eu tô fazendo um vídeo, eu tô fazendo um curso, gente, como a gente lidar com as nossas emoções, principalmente em relação à comida, né? Porque, como vocês viram, a gente come com sentimento, né? A gente, na verdade, tá comendo pra gente tampar algum sentimento nosso. A gente não quer colocar pra fora, o que a gente tem medo. Algum sentimento que a gente quer esconder, que a gente quer guardar aqui. Então, a gente vai e se alimenta, come besteira, principalmente, pra gente tentar se sentir melhor, né? Pra tentar se sentir mais feliz. Só que isso não ocorre, né? A gente tá, é, tampando só o copineiro, né? Porque, na verdade, o que tá ocorrendo é que tem um sentimento muito forte nosso e que a gente não quer falar, ou que a gente tá sentindo, né? Então, a gente coloca a comida pra dentro pra ficar aí quietinho o sentimento. Estou bem, né? Estou comendo, estou ficando bem. Só que, na verdade, não, né? Bom, é o seguinte, quando a gente se propõe a fazer dieta, a gente se propõe a seguir esse caminho mais saudável de dieta, quando a gente se propõe mesmo, a gente tá de dieta, eu tô de dieta. Tô tentando, né? A gente, na verdade, não quer emagrecer, né? A gente quer chegar no objetivo. Emagrecer é chato, emagrecer é chato mesmo. Né? Fazer dieta é chato. Eu concordo, 100%. Então, a gente tem que pensar a primeira coisa, a gente tem que pensar no que a gente quer. Qual que é o seu objetivo? Mas pensa profundo. Ah, eu quero, sei lá, caber numa calça 36. Ah, eu quero colocar biquíni e não sentir vergonha. Ah, eu quero, no meu caso, eu já tinha pensado, falei assim, cara, eu quero colocar a croque de não sentir vergonha. Beleza. Gente, tudo é válido. Ah, sei lá, eu quero que a minha bunda fique dura, que todos os homens, olha, tudo bem, tá tudo bem. Escolha o seu objetivo mais aquele que você realmente queira e vai atrás. Não pensa no caminho que você vai levar. Porque se você ficar pensando no caminho, o nosso cérebro tem essa mania, esse costume de nos autossabotar. Então, quando é algo chato, quando é algo tedioso, o cérebro da gente vai fazer de tudo pra gente desistir e ir pro caminho mais fácil e mais feliz. Então, não pensa no caminho, pensa no seu objetivo, no que você quer. Aquilo que vai te deixar feliz? Então, você vai pensar naquilo. E não vai desistir. E toda vez que você estiver perto de uma comida, aí você tá propondo, né, fazer dieta. Eu sou assim, gente. Eu penso, aí eu falo, aí eu volto. Minha dicção é ótima. Eu vou tentar manter a dicção um pouco melhor aqui. Aí você tá fazendo dieta bonitinho, e aí te deu aquela vontade de comer um hambúrguer, uma peixe, um chocolate. Mas te deu uma vontade. Ou então você tá em algum lugar que alguém tá comendo à sua frente, mas você sabe que você tá de dieta. Ou por algum tipo, né, ou você tá em algum lugar, ou porque você quer comer muito. Mas você quer muito. Você até pensa em pedir, ou você vê o chocolate lá em cima e você quer comer. A primeira coisa que você tem que pensar é, peraí, que sentimento que eu tô sentindo? Eu quero comer isso aqui por quê? O que que eu tô querendo de sentimento meu esconder? É o medo? É a solidão? É o quê? Você tem que pensar no seu sentimento. Porque tudo, gente, a gente come com sentimento, tá? A gente come com sentimento. Então, quando você for furar a sua dieta, furar aquele objetivo que você sonhou, que eu te falei lá no começo, o que que você quer? Qual que é o seu objetivo? Então, se você fazer isso, você não vai chegar no seu objetivo. Mas por que que você tá querendo comer aquela porcaria, né? Porcaria é gostoso, né? Eu sei que é. Mas por que que você quer comer o hambúrguer? Por que que você quer comer a pizza? Ah, porque é gostoso. Não. Não é porque é gostoso. Não é só porque é gostoso. Ah, porque eu tô com fome. Não. Quando a gente tá com fome, a gente come qualquer coisa. Quando a gente tá com fome, mesmo. Uma pratada de alface com tomate tá uma delícia. Quando a gente tá com fome. Por que que você quer comer? O que que você tá tentando voltar lá pra dentro? Que sentimento é esse seu que tá chegando aqui, que você quer comer pra... Fica quietinha aí. Não quero você agora, sentimento. Tenho medo de você. O que que é? É tristeza? É solidão? É o medo do quê? É isso que toda vez que você for comer, que você for largar a sua dieta, você tem que parar pra pensar. Que sentimento é esse que tá vindo à tona? E aí, quando esse sentimento você detectar, cara, eu tô com muita tristeza. Por quê? Ah, eu tô com muita tristeza porque eu tô sozinha em casa e não tem ninguém aqui. Eu tô me sentindo solitária. Tá. Por que que você tá solitária? O que que você pode fazer pra mudar isso? Porque comer não é a solução. Comer não vai resolver de verdade aquilo que tá ali, o problema real. Né? Então, assim, ainda mais se você tá fazendo dieta bonitinho, se você quer chegar naquele objetivo bonito, legal, que você viu lá no comecinho, que você pensou. Se você comer, você tá longe daquele objetivo, você só tá tampando o sol com a peneira naquele seu sentimento profundo. Por quê? Por que que você tá comendo? O que que você tá querendo esconder? E o que que você pode fazer pra mudar isso? Então, você vai começar a se questionar. Tá, que sentimento que eu tô sentindo? Ah, tô sentindo tristeza. Por quê? Ah, é porque eu tô sozinha. Solitário. Eu tô da minha zíper até meu, pra ser sincera, tá? Tá, e por que que... E o que que eu tô sentindo isso? E o que que eu posso fazer pra mudar isso em mim? Né? Eu já cheguei a... Na verdade, a sentimentos mais profundos, tá? Pra ser bem sincera. Cheguei a ter sentimentos do porquê que eu como, porquê que eu não consigo emagrecer, o que que eu tô querendo esconder pra não ficar bonita e bem. Eu já cheguei nessa conclusão. Né? Porque eu tô... Igual eu falei pra vocês, gente, eu tô fazendo um curso, né? De lidar com as emoções, com a relação à comida, com tudo. Né? Eu tô aprendendo a lidar mais com as emoções. E tá sendo muito gratificante. Eu tô descobrindo muitas coisas, tá? Muitas coisas lá, profundo, assim. É muito bacana. E eu vou estar sempre vindo aqui trazendo isso pra vocês. Pra vocês começarem a se questionar. Mas por quê? Por que que eu tô comendo? O que que tá acontecendo? Mas por quê? Por que desse sentimento? O que que eu posso fazer pra mudar esse sentimento? Lidar com o sentimento, com o x da questão e não com o alimento. E outra coisa, toda vez também que você sentir essa vontade, primeiro fazer esse questionamento. E segunda coisa que você pode fazer pra você enganar o seu cérebro um pouquinho no estômago é você vai pra cozinha, faz 20 polichinelo, bebe um copão de água gelada, um copão mesmo, assim, uns 300ml. Bebe um copão de água gelada, tem que ser gelada. E depois respira fundo. Assim, uns 10 segundos. Porque assim você fez exercício físico, você cansou seu cérebro, você cansou seu corpo, você bebeu a água gelada, você enganou o seu cérebro dizendo que tá cheio e a água gelada, ela comprime, então vai parecer que realmente você tá cheio e você respirando, você tá mandando ar pro seu cérebro que tipo assim, tá tudo bem. Então faça isso, gente. Quando sentir essa vontade, você vai primeiro se questionar que sentimento é esse que você tá sentindo, o que você tá querendo voltar lá pra dentro, você não quer que venha à tona. E depois faça esse exercíciozinho aí, quando você sentir essa vontade. Isso vai te ajudar muito. Gente, espero que eu tenha ajudado vocês aí nesse fim de semana e pra vida, tomara que eu tenha ajudado. se ajudei alguém depois, volta aqui nos comentários, escreve aqui pra mim, me ajudou, foi muito bacana, obrigada, sei lá. Escreve alguma coisa pra mim que eu vou adorar ler, gente. E se você tem algum incentivo também, escreve aqui, porque você vai me ajudar e ajudar outras mulheres, gente. É sério, a gente tem que criar essa comunidade, a gente tem que se ajudar. Então é isso, gente. Se você gostou, gente, não se esquece, se inscreve no canal, dá o seu joinha aqui pra mim, é rapidinho, é fácil, é só dar o joinha que você me ajuda pra caramba. E depois desse vídeo, gente, passa aqui no meu Instagram também, tá aparecendo aqui embaixo pra você. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!